A melhor maneira de vender online é tendo um e-commerce. Quando você quer ter mais sucesso aqui na internet, não adianta você falar, ah, eu tenho um Instagram. O Instagram não é loja online. E aí você precisa ter uma loja online. Eu gosto de duas ferramentas para potencializar e ter uma loja online de maneira simples, fácil e eficaz. Bag, que é uma plataforma que você vai conseguir montar a sua loja online a partir de um real. Eu vou deixar aqui embaixo o meu cupom para você. E o Bling, que é um sistema de RP, que vai fazer a gestão da sua empresa. Gestão financeira, gestão de estoque, emissão de notas fiscais. Você vai fazer a integração com outros marketplaces. Então, tudo isso de maneira simples e fácil. Com essas duas plataformas, você consegue resultado. E isso, para mim, é ter uma loja online, é ter um negócio de sucesso do longo prazo, que não depende de um canal de vendas, que é o Instagram. Vamos analisar o site da Miss Criativa, que é um site muito bonito, por sinal. Aqui na frente, eu já colocaria um botão de CTA na home do site, mas as categorias e subcategorias estão bem bonitinhas, bem feitas. As imagens dá vontade de você comprar o produto, né? Então, quando eu clico aqui, olha que imagem bonita. É uma imagem humanizada, é uma imagem simples, mas eu consigo ver todos os detalhes. E o principal, como é um produto artesanal, eu consigo ver amor em todos os detalhes. É um produto por encomenda. Então, está vendo aqui? Está claro para mim que é por encomenda. Essa informação está clara, isso é extremamente importante. Aqui eu tenho outra opção, que eu posso ter um tipo de fechamento personalizado. Coisas que eu melhoraria, eu mudaria esse botão de comprar, não só a cor, porque, pensa comigo, eu falo que o nosso e-commerce tem que ser feito para uma senhorinha de 70 anos comprar sem dúvidas. E quando você coloca cores como essa que está no preço e essa que está aqui no botão comprar, dependendo do equipamento que a pessoa está usando, isso fica muito invisível para a pessoa, sabe? Fica muito clarinho ali, opaco, e não chama a atenção. E você quer que as pessoas comprem. Então, quanto mais claro o que você quer que a pessoa faça esteja, mais ela vai executar. Esse é um site muito bonito, e que para que esse site venda mais, eu usaria estratégias de venda em massa, principalmente a estratégia de produtos de uma página só, que são estratégias que você direciona tráfego para um único produto e a gente vai escalar com profundidade esse produto, mesmo que ele seja personalizado. Eu faço isso aqui em um único produto, que é o Colar com Nome, responsável por 36% das vendas do meu e-commerce. Se você quer ter o seu site analisado por mim, comente aqui o nome do seu site. Se você gostou dessa análise ou ficou com alguma dúvida, coloque aqui também a sua dúvida. E se você quer falar com o meu time para ser minha aluna, comenta, eu quero que nós vamos te atender. Te vejo no próximo. Tchau. 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 Tchau.